Olá para você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias e você sabe quando tem live acontecendo é para falar de assuntos importantes e interessantes para o seu dia a dia nós estamos aqui na Mediterrâneo Pescados e Frutos do Mar onde você tem a melhor opção em pescados, frutos do mar, também carnes bovinas, tudo isso e muito mais você encontra aqui em Mediterrâneo Pescados e Frutos do Mar aqui você chega, você entra, é muito bem recebido, tem a Laisla aqui já atendendo e aqui mais ao fundo a Roberta que vai falar com a gente, está nesse espacinho aconchegante aqui cheio de vinho, tem as carnes de peixe aqui, lá ao fundo tem os condimentos, tem os temperos, tem também as massas né Roberta, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bem, bom dia pessoal, como vocês estão, espero que estejam bem eu vim falar para vocês das nossas ofertas da Black Friday Mediterrâneo, é isso aí estamos com ofertas arrasadoras, Black ofertas, loucura, loucura a gente também está com camarão 7 barbas de R$24,90 por R$14,90 bandejinha com R$400 gramas gente, é maravilhoso isso daqui, fazer um molho, um macarrão, risoto, isso é muito bom estamos também com pescada branca de R$800 gramas também na Black Friday, na Black oferta não vou falar o preço para você vir aqui, ver o preço que está aqui na loja, tá? temos também variedades, nos espumantes também estão em ofertas, vinhos, nessa parte toda aqui também tem lá bastante Black Friday que está aqui escondidinho, que é esperando você vir aqui e temos também, meus amores, ó, a carne, estamos com o contra filé, a ispa de contra filé por R$26,90 ao quilo, essa daqui, ó, por R$26,90 a ispa de contra filé e também com a ispa da picanha montando por R$36,90, temos muitas coisas em oferta, muitas coisas em Black pra vocês que legal, Black oferta então aqui na Mediterrâneos Pescados e Frutos do Mar e Roberta, qual que é o endereço? o pessoal está perguntando que já é o endereço da Mediterrâneos Pescados que fica no Jardim Batagim, não é isso? aqui no Jardim Batagim, na rua Ipanema 489 aqui em Santa Bárbara do Oeste e temos também a Americana, na rua Fernando de Camargo 559 ali no centro da Lívia Americana, tá? e ali o atendimento americano vai até as 18 hoje aqui vai até a 1 e meia amanhã também está aberto até a 1 e meia aqui americano até a 1 e na semana toda os demais dias estão das 8 e meia às 6 tá? temos também entregas o motoboy pode fazer entregas ligar, fazer seu pedido, o WhatsApp pode ligar na loja a gente faz o seu pedido e entrega a nossa pasta muito bem, então dá tempo de você ainda vir aqui na Mediterrâneo Pescados em Santa Bárbara aberto até a 1 e meia em americano até as 18 horas em americano fica na... reforçando as informações, né? fica na rua Fernando de Camargo 5, 5, 9 e lembrando também um item que eu esqueci de falar a cada 50 reais em compra em qualquer de uma das nossas lojas da Mediterrânea Pescados você estará concorrendo a um sorteio de um barril de chope da Heineken e a um filé de salmão gente, a cada 50 reais em compra, então você compra e já vai estar concorrendo que legal, que bacana então vem também pra aproveitar e concorrer a esse barril de chope Heineken isso vai ter muito mais surpresa aí pra vocês pode ter certeza que essa black oferta vai se estender então vem pra cá Mediterrâneos Pescados e Frutos do Mar vem meus amores, vem pra cá, vem